Olá seja todos bem-vindos às lives de hoje hoje é domingo dia 6 do 12 e tem live para você curtir aqui no YouTube se faltou alguma live já deixa aí nos comentários e também comenta aí qual a melhor live que teremos para hoje já deixa aí embaixo nos comentários se você chegou agora e ainda não é inscrito se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e também ativa o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações sem mais enrolação confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e aqui no YouTube as lives dará início às 19 horas a live moinho cultural contará com Alessandra Crispim e também Caetano Brasil às 19 horas aqui no YouTube comenta aí qual a melhor live de hoje também teremos futebol aqui no YouTube às 15 horas com São Paulo e esporte deixa aí nos comentários qual o seu palpite de hoje quem vence o jogo hoje já deixa aí nos comentários ainda teremos a live com Drake Barbosa às 18 horas também aqui no YouTube ainda teremos a live teatro em casa com Sesc Teatro às 21 horas com a Live Queda confira a próxima Live de hoje comenta aí qual a melhor live que teremos para hoje ainda ao seu Valência ao seu Valência às 19 horas aqui no YouTube e também Orquestra Ouro Preto confira a próxima Live que teremos para hoje DJ Márcio Fernandes às 12 horas aqui no YouTube qual a melhor live de hoje essas são as lives de hoje que atualizei para vocês se faltou alguma Live deixa aí nos comentários seja todos bem-vindos e até a próxima Márcio Fernandes às 12 horas Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti